Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui para o canal para gravar mais um vídeo de preparativos. Sim, Brasil, mais um vídeo de preparativos. Por quê? Porque nós amamos preparativos, não é mesmo? E o vídeo de hoje é vídeo de preparativos, aniversário do Murilo. Se você é novo por aqui e não sabe o que eu estou falando, o que eu duvido, porque ultimamente esse canal só tem vídeo de preparativos de festa. É a vida, né Brasil? O Murilo é meu sobrinho e afilhado, meu xodó, amorzinho da minha vida, da Dinda. E ele vai completar dois aninhos no dia 24 de novembro e a festinha dele vai ser no dia 23 de novembro, num sábado. E o tema é Pequeno Príncipe. Eu acho que não poderia ser outro tema. É muito a carinha do Murilo. Se você ainda não viu o Murilo, gente, ele é muito fofo. E é muito a carinha, assim, do Pequeno Príncipe, sabe? Então eu acho que não poderia ser outro tema. E eu fiz umas comprinhas no site Elos 7. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, o link, para quem quiser ir lá conferir. É a terceira vez, se eu não me engano, que eu faço comprinhas nessa loja. E eu super recomendo, o preço é super acessível. É tudo muito baratinho e eu adoro comprar lá, tá? Então eu fiz uma comprinha lá. Foram poucas coisas, mas que eu acho que vai dar um charminho nos personalizados. Esse ano, para o Murilo, eu não quero fazer muito personalizado, muita papelaria. Sim, tem algumas caixinhas que eu não abro mão de fazer. Que nem o tubete avião, que eu quero muito fazer. Mas eu acho que eu vou encomendar, eu acho que eu não vou fazer, não. Porque essa parte de papelaria me deixa um pouco... Ai, me estressa um pouquinho, digamos assim, sabe? Dá muito trabalho, gente. Nossa. Então eu acho que eu não vou fazer, eu acho que eu vou encomendar. Mas tem alguns que eu não abro mão. Que nem a caixinha, outro tubete de avião, que eu quero muito fazer. Eu quero muito fazer também algumas caixinhas. Eu até tenho esse modelinho, que é uma caixinha quadradinha com estrelinhas. Eu quero a caixinha também, que parece uma maletinha que tem os personagens. Então assim, tem algumas que eu quero fazer, eu não vou abrir mão. Mas serão poucas coisas, tá? O resto vai ser mais personalizado mesmo, com tecido, com... Essas coisas que eu estava usando ultimamente. Bom, então vamos lá, que eu já falei demais, né, Brasil? Como sempre. Bom, eu comprei, eu pedi pra ela fazer pra mim alguns apliques quadradinhos desse aqui, ó. Pra mim colocar em caixinha 5x5. E ficou assim. Se eu não me engano, foram 12 que eu pedi, ó. Ficou desse jeito, não sei se vai dar pra ver direito. Não tá focando muito o que tá escrito, mas tá... O Pequeno Príncipe Murilo, 2 anos. Ficou assim, com esse... Ai, como é que chama isso, gente? Não lembro. Essas listrinhas, digamos assim, amarelas. Esse céu aqui, ó. Esse aplique como se fosse o céu. E tudo em, tipo, em 3D, né? Em camadinha, ó. Então ficou assim. Eu pedi 12 unidades desse aqui pra mim tá colocando nas caixinhas. Ainda não sei quais caixinhas que eu vou tá utilizando. Se eu vou fazer caixinha a dois andares. Eu ainda não sei, tá, gente? Eu tô comprando as coisas e depois que eu tiver tudo, eu vou ver o que eu vou fazer, tá? Aí eu comprei também esses apliques aqui, ó. Deixa eu falar o valor pra vocês daquele lá. Aquele lá foi 50 centavos cada um, tá? Aí eu comprei esse aqui, ó. Que é o Pequeno Príncipe. Também tá escrito Murilo, dois anos. O Pequeno Príncipe Murilo, dois anos. Ai, peraí, gente. Eu deveria ter aberto antes, né? Mas não, porque a gente gosta de sofrer, né, Brasil? Ó. Então, ficou assim. Opa! Eu pedi 10 unidades desse aqui também. Não, gente. 12 unidades e também foi 50 centavos, tá? Aí, pessoal, eu pedi desse aqui também. Que é esse aplique aqui, ó. Pra pôr em cima de latinha ou caixinha também. Aqui é como se fosse o céu também, né, ó. E a raposinha. Eu pedi 6 unidades desse aqui. Desse aqui foi... Deixa eu ver se eu acho o valor aqui, gente. Não tem. Não tem. Porque ela me mandou assim, tá vendo, ó. Ó. Mas não tem. Eu acho que faltou. Ó. Então, eu não lembro quanto foi esse. Mas também foi bem baratinho. Eu comprei 6 da raposinha. E comprei 6 da ovelhinha. Eu senti falta desse aqui de um... Tipo, escalope embaixo. Mas eu tenho aqui em casa. Eu vou colocar. Que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Um amarelinho ou até um vermelhinho. Não sei. Vou ver ainda. Mas, ó. Eu pedi 6 também com a raposinha. Tá vendo? Então, vai ficar muito fofo. Muito fofo. Que bonitinho. Aí, eu tô apaixonada. Ai, Jesus. A Dita aqui fica babando as coisas, gente. E surta também, tá? Deixa eu abrir esse aqui. Aí, pessoal. Eu pedi também rótulo pra... Pra caixinha 5x5, né? Da quadradinha. Ó. Ficou assim. Ó. Todos aqui. Eu acho que foram 12 também. Muito bonitinho, né? Também, acho que foi... Tudo nessa faixa, gente. 50 centavos. Não, esse foi 20 centavos. Ó. Muito baratinho. 20 centavos. Aí, eu pedi também rótulo pra sacolinha, tá? A sacolinha que eu vou dar pras crianças. Pra levar os personalizados embora. Porque eu faço pras crianças, tá? A sacolinha dos personalizados. Então, eu pedi o rótulo. Ficou assim. Ó. Pequeno Príncipe Murilo. Nessa arte do Murilo, foi usado muito essa... Eu não sei o nome disso, gente. Eu esqueci. Mas esse... Esse fundo aqui, sabe? Amarelinho. Então... Eu não ligo muito, gente. Eu não... Eu não... Eu não sigo muito uma arte, sabe? Então, ela fez assim, mas... É... Eu vou misturando as coisas. Eu não ligo, tipo, foco numa arte só e uso só aquilo, não. Eu uso... De tudo um pouco. Então, ó. Dessa aqui, eu pedi 15 unidades, tá? E foram 50 centavos também. Eu achei super baratinho. Super baratinho mesmo. Ó. E eu vou estar colocando na sacolinha... Uma sacolinha que eu comprei na loja do Real. Eu comprei pra usar na festa dos meninos, das redes sociais. E acabou que eu não utilizei nada naquela festa. Tanto que eu nem continuei aí com preparativo. Porque realmente eu não fiz nada. E... Eu vou usar elas. É uma sacolinha azul. Azul Royal. Então, vai ser nelas que eu vou colocar esse rótulo. Aí, pessoal, eu pedi também... É... Rótulo pra mini baleiro, tá? Eu vou fazer mini baleiro. Então, ficou assim, ó. Ó. Esse aqui, bem pequenininho. Aí, esse aqui é pra latinha 5x5. Ó. É tudo a mesma arte, tá vendo? Só o tamanho que muda. E essa aqui, gente, é pra água bola. Ó. Esse é o rótulo pra água bola. Opa. Então... Ai, tive que parar o vídeo porque o correio chegou aqui com uma caixinha. Hum, mais caixinha, gente. Olha as loucuras, né? Bom, então foram essas... Essas... Rótulo redondo foi isso. Aí, eu pedi... Esse aplique aqui, ó. Redondo também. Ó. Que é igual ao quadradinho. Aquele quadrado... Acho que o primeiro que eu mostrei. Só que ele é redondinho, ó. Muito lindo, né? Não ficou fofo? Ó. Bem petitico. Esse aqui também foi 50 centavos. Eu pedi 12 unidades desse aqui. Por que eu pedi 12, gente? Porque eu tô fazendo a maioria... É... Eu tô fazendo 4. Então, assim... Se eu fizer 4, eu posso usar, tipo, em 3 personalizados diferentes. Se eu fizer 6, eu consigo usar em 2. Então, eu acho que 12 foi o número... É... Ideal, assim. Então, eu pedi 12 desse aqui. E, por último, eu pedi o convite. Só que o convite eu pedi pra... Ser só a parte de dentro, entendeu? Não, né? Tá meio confuso, né? Mas eu vou explicar. Ó. O convite ficou assim, ó. Ele é como se fosse uma foto, digamos assim. Né? Ó. Aí, eu vou fazer uma capa pra ele. Então, eu pedi só a parte de dentro. Porque já ia me facilitar a vida, né? Ter que fazer arte. Daí, ter que ficar fazendo... Imprimindo, recordando, essas coisas. E, gente, acredito que foi 50 centavos. Muito baratinho. Muito. Então, super compensou. Eu pedi pra fazer 10. Porque, na verdade, a festa do Murilo vai ser uma festa bem menor, sabe? Então, eu pedi só 10. Ela me mandou 11. Algumas coisas aqui que eu pedi 10, foram poucas. Ela me mandou 11. E o convite, ela me mandou 11 unidades, tá? Então, eu ainda não sei como que eu vou fazer o convite. Eu imaginei esse com o fundo e fazer uma capinha pra ele, colocar uma coroa. Eu ainda não sei, gente. Eu vou ainda procurar uns modelos de convite aí. Mas eu quero um convite simples. Eu não quero um convite cheio de frescura, não. Porque, gente, eu acho um pecado. Muita gente joga fora. Vai pro lixo. A gente gasta aquele dinheirão com o convite. E as pessoas jogam fora. Não estão nem aí. Então, eu não vou fazer um convite muito extravagante. Muito cheio de frescura, não. Então, ó. Eu achei que ficou muito fofinho. Ficou assim. Ó, dia 23. Aqui, gente. Tá na minha casa, tá? Porque quando eu comprei isso aqui que faz um tempo, a festa do Murilo seria na casa da minha irmã. E agora estamos cogitando a possibilidade de fazer em outro lugar. Se for em outro lugar, eu vou entregar o convite mesmo assim. Aí eu coloco um adesivinho aqui. Ou entregue e falo pra pessoa. Ó, ia ser lá, mas agora vai ser em tal lugar. Gente, ó. É só família. A gente vai se virando, tá? Então, ó. Foi esse aqui que eu pedi pra fazer. Bom, pessoal. Foram essas comprinhas que eu fiz lá no site do Elo 7. Eu super amei. Super recomendo. Um preço muito bacana. Muito baratinho. É... Que a gente consegue daí usar isso, enfeitar. E fica muito lindo. Gente, ó. Eu super, super recomendo mesmo. Então, se você gostou desse vídeo. Se você gosta de vídeo de preparativos. Deixa bastante joinha aqui. Se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreva também. Seja muito bem-vindo. E se você é inscrito. Ative o sininho, tá bom, minha gente? Então é isso, Brasil. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.